Para você produzir mais, para você ser inovador, para você ser criativo, para você ter motivação, você precisa urgentemente ser mais um bem-humorado. É o humor que faz a gente ser melhor. E o humor você pode usar em qualquer lugar. Uma empresa que coleta lixo, ela mandou escrever atrás do caminhão assim, satisfação garantida, ou o seu lixo de volta. Cinerário. Diz que numa cidade grande, o cara botou um outdoor, aqueles cartazes de rua, numa avenida muito movimentada que dava muito acidente. Ele escreveu assim, vá devagar, nós não temos pressa. Mas a maior sacada, eles botaram em frente de um shopping, escrito assim, se a sua sogra é uma joia, nós temos a caixinha. Então a gente precisa começar a ter humor, nós precisamos ser criativo. Dizem que Curitiba, há 60 anos atrás, não tinha iluminação no cemitério. O cemitério na época eram escuros. E diz que na época o pessoal passava por dentro do cemitério, porque achava normal, quem mora perto do cemitério não tem medo. Então eles passavam por dentro do cemitério. E o pessoal que ia à noite nos bailes, diz que eles voltavam de madrugada e para cortar caminho passavam dentro do cemitério. Então para eles era normal. Mas diz que um dia alguém lá do cemitério da administração percebeu que estava morrendo muita gente, a cidade crescendo. Eles pensaram, vamos fazer uma cova, uma sepultura coletiva, bem grande. Aí dá para enterrar mais gente. E vamos fazer bem funda, bem profunda, porque dá para mostrar vários cadáveres juntos, um em cima do outro. Então fizeram um buracão enorme, bem fundo. Só que na época eles não cuidavam muito com segurança. E não botaram faixa, não botaram nada. E também não avisaram nada. E diz que estava uma noite chuvosa. Um cara estava voltando do baile, lá pelas três da manhã. E como estava chovendo, frio, ele baixou a cabeça para não se molhar muito e começou a olhar para os pés. E não viu o buraco. Não deu outro, caiu lá dentro. E como estava chovendo, a terra mole, ele começou, meu Deus, tem que sair daqui e tal. Mas ele pulava e escorregava, porque a terra era mole. E tentou sair. Daí ele começou a usar o cérebro racionalmente. Ele pensou, não adianta eu me emocionar, não adianta eu ficar com medo, eu vou ter que me acalmar. Aí ele começou a pensar, qual é a solução? A solução é eu esperar amanhecer. De manhã, o sol, de dia, vem o pedreiro, vem o coveiro, alguém aqui me tira. Aí ele sentou num cantinho, até por causa da chuva, e ficou esperando o dia amanhecer. Depois de meia hora que ele estava ali, ele escutou passos. E antes que eles pudessem avisar, não deu outra, o outro caiu lá dentro. Aí você imagina a situação, ele ficou no cantinho, no escuro, ele pensou, meu Deus, se eu falar com esse cara, o cara morre do coração, não é? Aí ele pensou, eu vou deixar o cara acalmar, que quando ele acalmar, eu puxo, eu chuto com ele. E ele ficou num cantinho, nem respirava. Ele foi, para o cara não perceber. E o cara, o cara está desesperado, meu Deus, eu tenho medo, pelo amor de Deus, me tiro daqui, eu quero sair. Meu Deus, eu tenho filho, eu quero sair daqui. E ele pulava, escorregava, e não tinha jeito. O cara ficou uma hora e meia, e não desistia. Aí o cara que estava encolhidinho, ficou com pena. E quis ajudar. Ele disse assim, não adianta tentar. Eu estou aqui há muito tempo, e não consigo sair. Disse que ele só escutou um grito, ai! E o cara sumiu, sumiu. Sumiu. Amanheceu o dia, procuraram o cara, nada, 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 sumiu. Até hoje ele não sabe quem é. Quando olharam na sepultura, tinha buraco dos dedos dele, que ele conseguiu. Por quê? Porque ele tinha motivação. Então, então, não espere entrar numa sepultura para ter motivos de ser mais feliz, de ser mais bem-humorado, de ser inovador, de ser produtivo. Para isso, nós precisamos entender melhor o nosso cérebro. Se você quiser entender o cérebro humano, imagine você carregando um computador no ombro direito e outro computador no ombro esquerdo. Imagine os dois conectados com o cabo. Assim é o nosso cérebro. O lado direito é mais emocional, o lado esquerdo racional. E no meio do cérebro tem o que eles chamam de amígdala. Essa amígdala, eles chamam de inteligência primitiva. Se você está andando num mato, você vê uma cobra, a amígdala entra em ação, o teu cérebro não pensa, ele age. Você vê a cobra, você... Se não tivesse amígdala, o cérebro ia processar a informação. Aí ele ia dizer, calma. Pode ser que a cobra nem morda. E aí você corre risco. E hoje, na nossa vida, a amígdala comanda, muitas vezes, as nossas ações. E onde você vê o resultado da amígdala? No trabalho, na escola, na tua casa, porque é onde você convive. A amígdala faz você ir muito para o lixo, viu? Porque a amígdala é especialista em te dar medo. A amígdala, quando você tenta ampliar os teus limites, ela te puxa para o medo. Ela lembra, opa, você já está aqui, você nunca deu nada. Você é do lixo mesmo. E está todo mundo vindo para cá. E a amígdala faz você parar, não estender os teus limites. Então você precisa, urgentemente, ampliar os teus limites e conhecer um pouco mais. E a ciência, a ciência descobriu um negócio fantástico. Não existe só um tipo de inteligência. Existe, na realidade, vários tipos de inteligência. Existe a linguística, musical, intrapessoal, espacial, lógico, matemática, pictórica, intrapessoal e corporal, sinestésica. E tem mais, a inteligência espiritual, vai por aí afora, emocional. Mas eu vou ficar nessas. E olha que coisa legal. Se você não é bom em português, você pode ser bom em matemática. Então não existe burro. E isso me deixou muito feliz. É, você não é seu burro do jeito. E a ciência sempre diz o seguinte, invista onde você é bom. E agora estão desmentindo o que eles são. Estão dizendo, não é só investir onde você é bom. Você precisa também ampliar isso aí. Isso aqui é um balão, uma bexiga. Quanto mais se esticar, melhor. Não é só ficar bom na tua inteligência. Procure conhecer as outras. Se você é bom só numa, você não tem muita chance de sucesso. Quer ver um exemplo? O Einstein era um gênio na inteligência lógica e matemática. Mas ele tinha dificuldade na inteligência interpessoal. O Einstein, só para se lembrar, ele teve um filho com síndrome de Down. Ele abandonou o filho no orfanato e nunca mais foi ver louco. Mozart era um gênio na inteligência musical. Não se deu bem na vida. Garrinche era um gênio na inteligência espacial. Não se deu bem na vida. Van Gogh era um gênio na inteligência pictórica. Mas não se deu bem na vida. Van Gogh, enquanto estava vivo, vendeu um quadro só. E dizem que foi para o irmão dele. E dizem que o irmão não pagou. O Van Gogh, só para você lembrar, ele morreu no manicômio, no hospício. Então o que a ciência está dizendo é o seguinte. Estique isso aí. Bom, quem bolou isso aqui foi o Gardner. Gardner era um gênio. Ele que bolou isso aí. Mas agora entra minha humilde colaboração. Eu estive olhando isso aqui e percebi um negócio interessante. Três tipos de inteligência são tipicamente femininas. E três tipos são tipicamente masculinas. E duas neutras. A inteligência pictórica e a musical são mais ou menos neutras. Agora, a linguística, a corporal, a sinestésica e a interpessoal são tipicamente da mulher. Eu não quero dizer que o homem não tem. Estou dizendo que a mulher tem mais facilidade. Por outro lado, a inteligência lógica e matemática, a espacial e a intrapessoal é tipicamente do homem. Não quer dizer que a mulher não tem. Me permita repetir. Não quer dizer que a mulher não tem. Mas o homem tem mais facilidade nesse tipo de inteligência. E olha que coisa fantástica. Onde a mulher tem facilidade, o homem tem dificuldade. Onde o homem tem facilidade, a mulher tem dificuldade. Imagina uma mulher cozinhando. Imagina uma mulher no fogão. Ela não consegue só cozinhar. Ela está cozinhando, está ajudando o filho a fazer lição, está indo ver a máquina, lavar roupa. Ela está assistindo TV, está atendendo o celular. Faz tudo simultaneamente. O homem, ele põe o leite para ferver e fica olhando. Aí a mulher pergunta, o que você está fazendo? Estou olhando o leite. E a bobeada que ele dá, o negócio derrama. Bom, eu estou falando só das mulheres. Eu estou falando só das mulheres, mas nós homens podemos ajudar muito as mulheres. Nós podemos ajudar demais as mulheres. Por quê? Porque nós temos a inteligência lógica e matemática. Nós podemos ajudar muito as mulheres. Outra coisa que a gente pode ajudar as mulheres é na inteligência espacial. As mulheres têm uma certa dificuldade na inteligência espacial. Por exemplo, se você está dirigindo e a sua mulher está no lado, se você encostar o seu carro muito no caminhão da frente, para ela dá a impressão que você está embaixo já do caminhão. Você já viu uma mulher trocar de sofá do lugar para outro? Aliás, em casa elas ficam mudando os móveis, não por novos, mas por outros, trocando daqui para lá, daqui para lá. Já viu uma mulher trocar de sofá do lugar para outro? Ela vai no lugar que ela quer, ela vai no móvel que ela quer trocar, no sofá, mede e vai no local que ela quer pôr. Se não cabe, ela não acredita, ela volta.